Pessoal, eu vou dar uma palhinha aí de tamanho desse avião que nós viemos dessa vez. Dá uma olhadinha só. Nós estamos na terceira. Tá ouvindo, senhor? Nós estamos na terceira. Tô assim pra não filmar ninguém. Ok? Aqui, ó, povo. Aqui, ó. Nós estamos perto da cozinha. Não vou filmar pra cima porque tem o povo, tá? E aqui a gente vê as cadeiras e não vê ninguém, ó. Ok? Desculpa aí eu estar botando a mão na frente. Mas é desse jeito. Agora eu vou filmar por cima. Olha aí. Vou filmar aqui. As TVs. Cada um tem a sua. Né, Cláudio? A senhora falou. Tá falando. Tá comendo, hein? Esse aí é um dos missionários. Dos bons, hein? Esse é o palhaço. Já, já, eu volto com vocês. Nós temos que aguardar porque é saída. São três. Três. Dessa aqui, tá aqui. Nós estamos na última. E... Eles estão tirando primeiro os passageiros da primeira que tira de pouco a pouco. É por fileira. Entendeu? Olha aí, ó. Deve ter uns trezentos e poucos passageiros nesse ônibus. Nesse ônibus. Nesse ônibus. Olha. São quatro. Três. Três assentos. Mais quatro aqui no meio. E mais três lá na frente. Lá do lado, quer dizer. Lá na frente, não. São três... Três. Quatro. Lugares. Onde eu estou. E lá na janela são mais três. É muito grande esse avião. Já eu volto com vocês quando chegar a minha vez. Aí, pessoal. Já saíram. Essa classe aqui, ó. Estou andando rápido. Ok. Tenho que sair. Tchau. Obrigada, Ana. Aqui, ó. A última. Pessoal. E eu pensei que era só três, são quatro. Essa aqui é uma especial. Olha aí. Essa aqui é uma especial, ó. Ainda tem outra aqui, ó. Pessoal, ó. Ainda tem essa que está aqui ainda. Cinco. Aí. Agora nós desembarcamos aqui. E vamos esperar até oito horas da noite para ir para o rio. e depois o nosso ônibus vem pegar a gente no Rio de Janeiro. Mas até lá eu vou ficar lá acho que é quatro horas agora. ali é a cauda do avião não deu nem para mim. Fui arrumar o avião todo. Olha só. Estou indo, gente. é pouco. É anzinha. É muito bom. Aqui tem o Rio d'água do avião tout. Aqui tem o Rio da aveu roligtimo.